Ha-ha! Yey! Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, suelo e pé, suelo e pé Cabeça, ombro, suelo e pé, suelo e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, suelo e pé, suelo e pé Outra vez! Cabeça, ombro, suelo e pé, suelo e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombres, suelos e pés Outra vez! Cabeça, ombres, suelos e pés Suelos e pés Cabeça, ombres, suelos e pés Suelos e pés Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombres, suelos e pés Suelos e pés Para, Cuquim! Não descem aí, porque senão, como vão nos ver? Vamos, que tá quase saindo Querem brincar com a gente? Sim? Então vem! As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus querem brincar Querem brincar, querem brincar As crianças no ônibus querem brincar por toda a cidade De dentro do ônibus a Cláudis Oi, 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 oi De dentro do ônibus a Cláudis Oi, por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem Por toda a cidade As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade Por toda a cidade Por toda a cidade Quique cantava o sapo Quique vem debaixo d'água Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Quique cantava o sapo Quique vem debaixo d'água Passou uma dama de traje de cauda Passou uma dama de traje de cauda Quique cantava o sapo Quique vem debaixo d'água Passou um marinheiro dançando com a Cléo Passou um marinheiro dançando com a Cléo Quique cantava o sapo Quique vem debaixo d'água A Cléo e o Cuquim brincavam assim A Cléo e o Cuquim brincavam assim Quique cantava o sapo Um elefante se equilibrava em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O Cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A Clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O Cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O T.T. ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito e oito dezesseis Mais oito vinte e quatro e oito trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição Não é hora de brincar É isso aí. Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está na Cléo, está na Cléo, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está no teto, está no teto, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui no irmãozinho, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear Maria tinha um cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho, cordeirinho branco como a neve E sempre aonde ela ia, ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia, ele ia em breve O cuquinho quis procurar, procurar, procurar Entre as nuvens procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou, não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou, o seu ele criou O cuquinho só quis brincar, quis brincar, quis brincar O cuquinho só quis brincar, mas ele se quebrou De novo ele quis brincar, quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar, mas ele só voou Finalmente o cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho no céu apareceu O cuquinho tinha um cordeirinho branco como a neve A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu sua rodinha A tua só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás E aí Ha-ha! Yey! Sou a rainha dos mares E vocês já, já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver? Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três Quem achar será meu rei! Sou a rainha dos mares E vocês já, já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver? Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três Quem achar será meu rei! Obrigado! E aí E aí E aí E aí A Dona Aranha estava com sede Quis beber a água, mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou E a Dona Aranha sem medo aprendeu A Dona Aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o Peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A Dona Aranha pulou bem no copão A Dona Aranha não desiste não A Dona Aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, sim, sim É possível conseguir A Dona Aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir A Dona Aranha A Dona Aranha não quis desistir A Dona Aranha não quis desistir A Dona Aranha não quis desistir E ainda foi pincel Um beijo para vários As formigas baixam com muita tensão Mas se o peluzinho dá um mergulhão As gotas espigam caindo por todo o chão Formigas baixam de quatro em quatro pra lá As formigas baixam de quatro em quatro pra lá As formigas baixam com muita tensão Mas quando a Cleão dá um mergulhão As gotas espigam caindo por todo o chão Formigas baixam de cinco em cinco pra lá As formigas baixam de cinco em cinco pra lá As formigas baixam com muita tensão Mas porque mergulham como um canhão São tantas gotas que as frutas empimpam ao chão Tchau, 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 tchau Toma-te o cãozinho, quer nos visitar Mas se bater a porta, tudo vai desabar Pelozinho, tentou logo tirá-lo de lá Sem lhe afogar Tchau, 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 tchau Com uma armadilha e sem fazer a lade Ele vem buscar, sem bem esperar Que pode voar Din-din-dom, tocou a campainha Din-din-dom, do castelo de areia Toma-te o camblinho, ele nunca desiste Mas há uma bola, nenhum cão resiste Quando ela soltar, ele vai alcançar E no castelo entrar Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinho achou, xô, xô Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Desse tal ratão, tão, tão Que o cuquinho achou, xô, xô E estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão O brincalhão, tão, tão O brincalhão, lão, lão Teve a ideia De um baronhá, tão, tão, tão Em um pé de meia, ia Nesse pé de meia, ia Vive o ratão, tão, tão Por causa da ideia De um brincalhão, lão, lão Vô, tão, 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 tão Vô, tão, 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 tão Debaixo de um botão, tão, tão De o cuquinho achou, xô, xô Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Desse tal ratão, tão, tão De o cuquinho achou, xô, xô E estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Xô, 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 xô É um aniversário Jogging muito especial Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Parabéns pra você Feliz aniversário Nesta data querida Feliz aniversário Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Muitas coisas É seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário Para Cléu e Dooku King Há tak Com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda xarpe branca Acabou uma xarpe Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor nas juntas Pra isso um comprimido E chega de perguntas O que deu comprimido Acabou uma xarpe Maripi deu xarope Um peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Maripi deu xarope 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 Maripi deu xarope